Oi pessoal, eu sou a Drica do canal Drica na Cozinha. Sejam muito bem-vindos. Nesse episódio a gente vai preparar abobrinha. Vem comigo! A gente vai precisar então de cebola raladinha, uma colher de sopa de manteiga e abobrinha. Eu vou deixar essa cebola e essa manteiga aqui de lado um pouquinho e vou ralar essa abobrinha, tá? Então eu vou tirar as duas pontas e vamos ralar. Então eu vou colocar uma panelinha para esquentar. Vou colocar aqui a minha colher de sopa de manteiga. Agora eu vou colocar aqui a cebola ralada. Deixa eu dar uma refogadinha. Agora que a cebola já cozinhou um pouquinho, eu vou colocar a minha abobrinha. Temperar com um pouquinho de pimenta do reino. E sal. Mexe por dois ou três minutinhos e tá pronto. Então, essa foi a receita da abobrinha. Essa receita é da minha avó. Minha avó fazia essa abobrinha. Ela gostava de chamar de abobrinha batidinha. Dá muita saudade que eu queria muito poder sentar numa mesa agora e comer essa abobrinha com ela. Bom, gente, mas a questão é que essa abobrinha tá pronta para o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer um macarrão com abobrinha, ela tá pronta. Se você quiser fazer um arroz com abobrinha, ela tá pronta. Qualquer coisa que você quiser colocar nessa abobrinha, ela tá maravilhosa. Ela pode ser servida depois disso, você pode esfriar e servir ela como salada, que ela também fica gostosa, porque a cebola deu uma cozidinha e a manteiga e fica todo mundo maravilhoso. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo da abobrinha, deixa seu like pra mim, por favor. E se você, por acaso, ainda não tá inscrito no canal, como assim? Se inscreve e deixa seu comentário se você ficou com alguma dúvida. Me conta do jeito que você gosta de fazer abobrinha, etc, etc. Beijo, até a próxima.